Música Oi minha gente, a minha receita pra vocês hoje é um pudim Pudim todo mundo sabe fazer, todo mundo faz, mas eu tenho uma receita assim que ele só tem um ingrediente diferente dos outros Então esse ingrediente faz assim muita diferença, que é creme de leite, é um pudim com creme de leite Vai leite condensado, vai creme de leite, é este aqui o pudim, que agora eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz Então gente, pra fazer esse pudim, que não é um pudim normal, ele tem assim uma coisa diferente, que ele é o creme de leite Então eu vou precisar de uma caixinha de creme de leite Uma caixinha de leite condensado, aquelas caixinhas ou lata de 395 ml E a mesma medida da caixinha de leite integral Eu tô usando leite integral E quatro ovos Pode ser batido no liquidificador, mas eu hoje vou usar a batedeira E uma forma caramelada E uma outra forma que vai ser cozido em banho-maria, vai ser assado no forno em banho-maria Então eu vou colocar água quente aqui dentro E já vou colocar no forno depois, quando eu colocar o pudim Tá? Então é só misturar tudo É bem rápido de fazer esse pudim Só tem que ter cuidado quando vai caramelar a forma Porque é perigoso se queimar Mas a gente caramela com todo cuidado Eu vou deixar no cantinho do vídeo aqui em cima Aonde eu ensino um vídeo que eu ensino fazer o caramelo, tá gente? Pra não ficar embolado, pra não ficar grudado aqueles grumos de açúcar Eu faço de uma maneira diferente, tá? Então eu tenho um vídeo, eu vou deixar pra vocês ali no cantinho Pra vocês assistirem Mistura tudo Agora eu vou bater bem isso aqui Pronto, bati bem a minha mistura Vou colocar na forma E agora eu vou colocar água quente dentro dessa forma E levar ao forno por mais ou menos uma hora ou mais Se for preciso, mais uma hora Ou se a gente ver que a água seca A gente põe mais um pouquinho de água, tá gente? Tem que cuidar ele agora no forno Então gente, este é o pudim Ele ficou bem firmezinho, já tá bem gelado Ele ficou uma hora e quinze mais ou menos No forno Então agora eu vou desenformar E é aquela hora da afliçãozinha que dá na gente Com medo que o pudim vai desmanchar Aleluia! Ficou bonito o pudim Eu hoje ganhei a visita Eu tava louquinha pra comer um pudim A visita também gosta de pudim Então eu resolvi fazer essa receita Que é uma receita que eu gosto muito Tem um ingrediente diferente nesse pudim Que é o... O creme de leite Então agora eu vou cortar O meu pudim Pra ver como que ficou ali dentro Olha gente Esse pudim É assim Uma maravilha Um creme de leite A diferença que tem do outro pudim Mas ele faz muita diferença Um ingrediente a mais na receita Muito bom Nossa Muito bom mesmo Então gente Essa foi a minha receita pra vocês hoje Se vocês gostaram Deixe seu like Isso ajuda muito na divulgação dos vídeos Façam seus comentários Façam pedidos E aproveitem as minhas receitas Então gente Inscreva-se no canal Um beijo de cada um de vocês E fiquem com Deus E se inscreva no canal 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 A CIDADE NO BRASIL